O Panorama Notícia traz informações sobre um assalto ocorrido nessa madrugada em uma lanchonete Um lanche que fica ali entre a prefeitura e a estação rodoviária de Panorama Durante a madrugada, três criminosos chegaram no lanche, segundo o que consta no BO da Polícia Militar Chegaram no lanche, num carro branco, num gol branco, chegaram a pedir lanches e depois fazendo uso de uma arma, de um revólver, anunciaram o assalto Os três criminosos pediram para que os clientes e funcionários deitassem no chão Deles levaram cerca de sete celulares e mil e trezentos e cinquenta reais em dinheiro Foram rendidos em torno de oito pessoas Então está aí, os criminosos, três homens Um armado com um revólver, anunciaram o assalto E levaram dinheiro e ser levados aí dos clientes e funcionários É um trailer que fica ali nas proximidades da estação rodoviária Ponto de táxi e também prefeitura de Panorama Durante a madrugada também, a polícia já em alerta Conseguiu localizar um veículo parecido com esse utilizado pelos criminosos Abandonado numa rua lá da cidade de Presidente Picassio O veículo aparentemente tem as mesmas características do veículo utilizado nesse assalto aqui em Panorama Se trata de um gol branco quadrado Um gol branco quadrado A polícia também acredita que os mesmos criminosos que assaltaram esse lanche Também está envolvido no furto em uma loja de roupas Numa madrugada aqui em Panorama Os criminosos chegaram ali na madrugada Quebraram a porta de vidro da loja Entraram no estabelecimento Roubaram roupas e objetos Parece que a polícia ali naquele momento Também conseguiu descobrir Que os criminosos estavam de carro Parece que o carro tem as mesmas Também as mesmas características Do veículo utilizado nesse assalto nessa madrugada Segundo a polícia civil O delegado de Panorama, doutor Eliandro Estava nesse momento na cidade de Presidente Picassio Fazendo alguns levantamentos Para saber se o veículo encontrado abandonado naquela cidade Se trata do veículo utilizado pelos criminosos O Panorama Notícia pode voltar a qualquer momento Com mais informações De mais uma ocorrência grave aqui no setor policial O plantão do Panorama Notícia fica por aqui Então até o último ano Tchau 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 P Assis 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 Obrigado.